A água é tudo, né? A gente precisa dela para tomar banho, para fazer uma faxina em casa, para lavar uma roupa, louça, fazer comida, né? Cuidar de tudo a gente precisa dela, né? Aí sem água a gente não é nada. Até se faltar uma luz a gente passa, mas sem água não. Estamos nas proximidades dos bairros Caputera e Ressaca, na divisa dos municípios de Imbu das Artes, Itapecerica da Serra e Cotia. Aqui, segundo os próprios moradores, falta de tudo, principalmente água e saneamento básico. No reservatório com capacidade de mil litros, Dona Lúcia indica a quantidade de água que vai precisar dividir com seis pessoas da família. Tem uns três redinhos de água aqui ainda, só, mas a bomba já não puxa mais. Aí, não sei, tem que pedir a Deus que venha água essa madrugada, senão a gente vai ficar sem água de novo. Eu já fiquei 15 dias sem água. Aí, meu marido chegou de viagem e teve que comprar um caminhão de água para trazer para cá. Quem lida constantemente com a falta de água se vê obrigado a adaptar uma nova rotina e colocar na balança o que é prioridade. Quando foi na quinta-feira, era o quê? Uma hora da manhã eu estava lavando roupa, porque eu tinha que encher as coisas, né? Para lavar roupa no outro dia para estar tudo já organizado, tudo limpo, porque eu não sabia se ia ter água até o restante do dia, né? Porque aqui chega água, como se fosse, chega água, chega de madrugada. E quando acaba, às vezes quando é sete horas da manhã ou oito, já não tem mais água. Noemi tem um pequeno salão de beleza em casa e a falta de água interfere diretamente nesse serviço. As clientes, às vezes, mandam mensagem, ah, quero fazer um cabelo, aí eu falo, ah, porque eles têm água. Tem tudo esse procedimento ainda para a gente, né? A gente que não tem água já há esse tempo todo. Enquanto isso, os entes responsáveis por saneamento, né? Por provimento de serviços de água e esgoto, eles sequer olham para essa região. Porque para eles, na cabeça deles, o que acontece? Essa é uma região de mananciais, de protestantes. Então, ali não vai surgir, né? Teoricamente, não surgiria, né? Um loteamento, né? Do ponto de vista legal. Mas, do ponto de vista informal, ele acontece, né? E quando esses órgãos vão se dar conta de que acontece, já está totalmente estabelecido. E aí, eles estão lá despejando a água, despejando o esgoto diretamente no córrego da região, liberando a ressaca, por exemplo. Segundo os dados do Instituto Trata Brasil, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso a uma água de qualidade e cerca de 100 milhões não dispõem da rede de coleta e esgoto. O novo marco legal do saneamento básico, sancionado em 2020, prevê que até 2033, 99% da população brasileira tem acesso a água potável e 90% a tratamento e coleta de esgoto. Mas a falta de investimentos impede que esse serviço básico chegue para todos de forma igualitária. O próprio estudo do ranking do saneamento básico, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, ele demonstra que as cidades posicionadas nas 20 primeiras posições, elas investem em média 135 reais por ano por habitante, enquanto as cidades localizadas nas 20 piores posições, elas investem em média 48 reais por ano por habitante. Então essa falta de política pública bem estruturada na região Norte e Nordeste e a falta de investimentos para o avanço do saneamento básico acabam trazendo essa discrepância entre essas diferentes regiões. Famílias ribeirinhas convivem com o esgoto que passa bem ao lado das casas. No período de cheia, a água suja traz lixo, dejetos e uma série de doenças que dialogam com outro tema, saúde pública. A ausência do saneamento faz, são as doenças, na verdade, a maioria delas infectocontagiosas. Então as doenças transmitidas por alguns bichinhos. O que a gente vai fazer? A gente vai ter doenças que a gente já poderia ter erradicado na sociedade e elas vão acabar ocupando espaço no nosso atendimento, nas unidades básicas de saúde. Os agentes de saúde vão ter muito mais trabalho. Então o impacto é, quanto mais saneamento a gente tiver, menos atendimento na saúde, a gente vai ter decorrente de doenças muito simples que podem ser, inclusive, exterminadas só pelo fato de ter saneamento básico e água limpa. Nas imagens, a casa de Dona Rony, localizada na zona sul de Manaus. No dia desse registro, em maio desse ano, ela estava com um filho de 10 anos hospitalizado, infectado pela leptospirose e que quase veio a óbito. Meu filho ficou internado 15 dias e os meus outros dois ficaram em casa. E eu não tinha como comprar remédio, essas coisas, e me auxiliaram lá no pronto-socorro. Lá eu não tinha como me tratar, eu e o meu outro filho pequeno, mas os dois não. Então eles me ajudaram nesse momento, a enfermeira me ajudou. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. E aí a gente entra também fortemente no tema do direito à cidade. Direito à cidade, essas pessoas, a gente tem um direito. A cidade é um bem comum, que deve ser proporcionado e garantido para todos os moradores. Então essas pessoas não têm o direito à cidade. Vivem na cidade, mas não usufruem dos bens e dos benefícios que a cidade deveria oferecer. Então eles são alijados tanto do direito à cidade, como de dignidade, de água potável, de saneamento. Devido a gente usar a água, tomar essa água daqui, acontecem vários tipos de doenças, que é a diarreia, vômito, é caso também de saúde. Na torneira da cozinha, um pedaço de pano serve como um filtro improvisado. Foi o jeito que dona Nani, moradora do bairro Mundo Novo, também em Manaus, encontrou para deixar a água mais limpa para o consumo da família. Então aqui eu sofri várias coceiras, micose, até inclusive o meu pé saiu. Então meus netos sempre eram febre, era coceira, essas coisas, porque sempre quando enche aqui a laga, parece inseto, parece barata, parece bicho que vem desse garapé, tudo, mau cheiro, tudo isso vem. Então prejudica, assim, a nossa saúde. Bom, esses fatores, eles são bastante complexos. O primeiro deles, a gente tem que olhar para a história do Brasil, para a forma como o Brasil foi constituído. A gente sabe, por exemplo, que o Brasil, ele foi priorizado, né, do ponto de vista de investimento historicamente, o Sul e o Sudeste. Então, principalmente o Sudeste do país, o investimento público, e aí eu posso colocar dentro do ponto de vista bem geral, entende? Você foi direcionado às políticas públicas para fortalecimento dessas duas regiões. E saneamento básico não foi diferente, tá? Então os investimentos historicamente, a região Norte e Nordeste, eram regiões negligenciadas, né? Quando as ações do poder público não se concretizam, são iniciativas de pessoas como Ana Luísa Bezerra, que tentam contornar a realidade de quem mais sofre com a falta de água. A jovem foi finalista em um prêmio global da ONU e desenvolveu um filtro que usa a luz do sol para purificar a água. O projeto já beneficiou 4 mil pessoas no semiárido baiano. Eu achei um método chamado SODES, que trata a água usando apenas a luz do sol, e é a luz do sol mesmo, não tem placa solar, não tem nada assim associado, para que as pessoas que estão em regiões isoladas possam ter um método alternativo para tratamento de água usando a água pet. E esse foi o impulso para que Ana Luísa pudesse continuar investigando e dar início ao seu projeto que beneficia muitas famílias brasileiras. Tinha várias outras questões que eu tentei estudar para poder criar uma tecnologia que justamente pudesse resolvê-las, ainda mais aplicando no contexto do Brasil. E foi assim que nasceu a Aqualuz. Então eu comecei a ter o primeiro protótipo nessa época, submeti para o edital, não ganhei, eu perdi, sequer fui para a final. Mas eu já estava tão apaixonada pelo projeto e pelo potencial de impacto que eu acreditava ter, que eu continuei desenvolvendo em paralelo, como mesmo um hobby. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é clara, assegurando que todo ser humano tem direito a um padrão de vida que garante o seu bem-estar e da sua família e inclui o acesso à água de qualidade e o saneamento básico. Tem noite que eu nem durmo, fico andando com um zumbi, para ver se chega água ou não. Então a gente corre atrás, pede ajuda de quem olha por nós, mas até agora não vieram. A máquina pública é burocrática, nada incentiva a inovação, a tecnologia. E ainda mais por ser feita no Nordeste, por ser para uma jovem, sem recursos financeiros. Se eu fosse uma mega empresária, provavelmente alguma coisa poderia acontecer. Mas como eu não sou, tem essa dificuldade ainda de credibilidade, da credibilidade. A gente fica triste, entendeu? Porque eu tenho meus filhos, eu trabalho, entendeu? Mas no momento não estou tendo condições de trabalhar. E eu fico pera, acho que é isso. Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva Quando quer brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só perde o teu amor Se não me deres Posso até morrer Minha garganta pede um pouco d'água Minha garganta pede um pouco d'água